E aí galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, já deixa aí o seu like, confira agora a programação de lives para esta segunda-feira, dia 23 de agosto, se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, sem mais delongas, confira agora as lives de hoje, e a partir das 19h, a super live diária, com o DJ Sample, que rola no Youtube galera, às 19h, e às 20h, a super live do Amazon Music, rola no Twitch e também no app da Amazon Music, com o Pedro Qualy, e a partir das 20h, e ainda a super live lá no Instagram, com a Roberta Miranda e também a Fátima Leão galera, rola às 20h no Instagram, na plataforma Instagram, vou deixar o link na descrição, confira a próxima, e também, nesta segunda-feira, você não pode perder galera, e essa esperança é com a participação do Wesley Safadão e a Juliette galera, a partir das 22h30, Youtube e TV Globo, também você não pode perder galera, durante o dia a live do Acusto Imaginar com diversas atrações, então é isso galera, são as lives de hoje, segunda-feira, dia 23 de agosto de 2021, se caso faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários, qual o nome do artista, e é pra todo mundo ficar sabendo, se você é novo aqui, já se inscreva e também deixe seu like galera, sempre que eu postar um vídeo, e você não perder nenhuma das notificações, até o próximo vídeo. Música 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 Música